Estamos de volta com o nosso programa e agora na parte social do Conexão Rural, vamos começar ou recomeçar uma nova etapa, localizar pessoas desaparecidas com a luz que Deus me deu. A partir desse fim de semana, vou encerrar o nosso Conexão Rural com a história de alguém que procura um parente, levando em conta que meu programa está no YouTube, na Parabólica, via TV Milagre Brasil de São Paulo e redes sociais, atingindo o melhor de pessoas em todo o Brasil, além da rede TV de Parauapebas do Pará e da rede TV de Imperatriz do Maranhão. Antes, eu fazia a investigação sem usar o programa, desvendei 16 casos e após a pandemia dei uma parada, mas agora, com essa inspiração que Deus me deu, vou retomar o trabalho investigativo e localizar pessoas desaparecidas e aproveitar a audiência do meu programa para fazer muita gente feliz. Obrigado, meu Deus, por tudo. Com certeza, Gabriel, aí de cima você também me ajudou. Gabriel foi o primeiro caso que desvendei em novembro de 2018, em Parauapebas. O Gabriel morreu de ataque cardíaco três meses após retornar para o aconchego da família em Formosa, Coiás, depois de ter ficado mais de dez anos desaparecido. Localizadas as filhas de seu Chico, que não se falavam, havia 56 anos. Final feliz para a história do aposentado Francisco Ricardo Silva, o seu Chico, que viralizou nas redes sociais. As filhas dele foram localizadas pela funcionária pública Suede Barbosa, que mora em Ouroará, no Pará, e faz um trabalho semelhante ao meu, de localização de pessoas desaparecidas há quatro anos. Antes, veja detalhes da história. Já havia planejado usar o meu programa Conexão Rural para tentar localizar pessoas desaparecidas. Aí, na terça-feira, recebi o vídeo do seu Chico, enviado pelos amigos Edson Luiz, de Curionópolis, Pará, o antigo 30, e Emival Erênio, de São Miguel do Guamá, também no Pará. Havia até escolhido outro caso, mas, em homenagem aos amigos Edson Luiz e Emival, decidi começar esta nova temporada de investigação sobre pessoas desaparecidas com um vídeo enviado por eles. O vídeo que circula pelas redes sociais tem o depoimento do seu Chico. Ele disse que, há 56 anos, não vê as filhas Leudimar e Eusimar, que moravam em Tucuruí, no Pará, quando se viram pela última vez. Agora, já se falaram por telefone e estão agendando um encontro. Seu Chico disse que morava no antigo 30, hoje a pujante cidade paraense de Curionópolis, e não tinha condição financeira para ir a Tucuruí ver as filhas. Ele está hoje com 87 anos. Segundo seu Chico, o nome da mãe das filhas, ou seja, sua ex-esposa, é Aldemisa Borges Leal. A dona Aldemisa já faleceu. Seu Chico, que não falava com as filhas havia 56 anos, se casou novamente em 1969, com a senhora Marlene Souza Silva, e com ela teve 10 filhos. Dona Marlene morreu há quase 3 anos. Na quarta-feira, dia 26 de junho, pela manhã, gravei as cabeças do programa, falando do caso do seu Chico. Aí resolvi ligar no número que aparece no vídeo. Falei com a senhora Jaciane de Brito, casada com o agricultor Anderson, filho do seu Chico. Eles moram em Araguanã, no Maranhão. E ela me informou que as filhas dele haviam sido localizadas. Seu Chico hoje mora com o casal. O vídeo do seu Chico, que foi gravado pela neta dele, filha da dona Jaciane, a Jayane Silva, mais conhecida como Jai Silva, de 19 anos, estudante do curso de enfermagem, como bolsista da Faculdade Adventista da Amazônia, em Benevides, no Pará, viralizou. A funcionária pública, Rosângela de Uruará, no Pará, viu o vídeo e enviou para a amiga Suede Barbosa, que localiza pessoas desaparecidas. E ela conseguiu localizar as filhas do seu Chico rapidamente. A Suede localizou as filhas do seu Chico em Breu Branco, no Pará. A Leudimar e a Elzimar. Todos ficaram muito felizes e até já estão combinando um dia para se reencontrarem pessoalmente. Disseram que a emoção foi muito grande quando se falaram por telefone. Comecei com a Suede. Ela disse que trabalha na área de educação em Uruará e que há quatro anos desenvolve esse trabalho de localização de pessoas desaparecidas e já perdeu o número de pessoas que já localizou. A Suede, além de funcionária pública, é também agricultora e pega no pesado, no campo, ao lado do esposo Cícero Rodrigues, irmãs e os filhos. E adora o que faz. E disse que a mãe dela, Selene Soares, a falecida, e o pai, Exílio Ferreira da Silva, sempre o incentivaram a desenvolver este trabalho de localização de pessoas desaparecidas e deram e dão muita força para ela. E acabei ganhando uma aliada nessa luta de localizar pessoas desaparecidas. Agora vou unir forças com a Suede Barbosa e vamos fazer mais famílias felizes. Muito obrigado pela sua ajuda, pelo seu carinho e pela sua audiência. E a gente termina o programa de hoje com mais música de Maciel Melo, agora com Irá Caldeira. Uma indicação do meu amigo Cleilson, da rua Gonçalves Dias, centro de Imperatriz, no Maranhão. Um abraço para você Cleilson, para sua esposa Régia Gardênia e toda a sua família. Valeu gente, um abraço e até o nosso próximo encontro. E viva São Pedro, valeu! Amigo, olha a poeira, olha a estrada Olha os garranchos que arranham o pensamento Entre o cascalho, vá separando os espinhos Não me esqueça que os caminhos são difíceis pra danar Nem todo atalho diminui uma distância Nem toda ânsia no final tem alegria Veja na flor que o espinho lhe vigia A noite adormeça o dia, a lua vem menina Devagarinho vá pelo cheiro das flores Siga os amores, nunca deixe pra depois Nem tudo é certo como o quatro é dois e dois Nem todo amor merece todo o coração Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento E o sofrimento entre o amor ganhou a vez Nem tudo é eterno quando a gente ama Por isso, amigo, não se entregue agora Talvez um dia o mundo lhe peça perdão Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Amigo, olha a poeira, olha a estrada Olha os carranjos que arranham pensamentos Entre o cascalho, vá separando os espinhos Não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar Tudo atalho diminui uma distância Nem toda ânsia no final tem alegria Veja na flor que o espinho lhe vigia A noite adormeça o dia e a lua vem menina Devagarinho vá pelo cheiro das flores Siga os amores, nunca deixe pra depois Nem tudo é certo como o quadro é dois e dois Nem todo amor merece todo o coração Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento E o sofrimento entre o amor que eu a fez Nem tudo é eterno quando a gente ama Por isso, amigo, não se entregue agora Talvez um dia o mundo lhe peça perdão Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Tirar a caldeira Nós é o mesmo Conexão Rural